Todo ano eu faço a retrospectiva musical no canal Basicamente a retrospectiva musical é o seguinte Eu vou perguntando no Twitter, na nova comunidade Para os meus amigos quais foram as músicas mais populares do ano As que eles ouviram mais na rádio Aquelas que fica na tua cabeça mesmo que você não procurou ela Ah, agora eu entendi Essas são as músicas mais populares do ano Eu faço uma compilação e crio essa retrospectiva musical E todo ano eu faço de uma maneira diferente Acho que foi a retrospectiva de 2017, 2018 Que eu fiz com o Lucas Inutilismo Que era o cara Lucas Inutilismo E ele ficou com a guitarra Ficou massa, inclusive E eu fiz as vozes lá Para complementar todas as outras músicas Com barulhos da boca A maioria do... É, é senhora É, fulgado Tudo isso é um fenômeno Que eu não estava esperando Numa das músicas que eu fiz nessa retrospectiva There For You A galera pediu, insistiu Ficou louca Para que a gente fizesse a versão completa Essa música é uma música mais eletrônica E a gente conseguiu fazer uma base Uma base mais de rock, né Tô mensagem, mandou um e-mail E tô pedindo até hoje, mano Já vi essas mensagens de vocês Já tem dia Vocês querem? A Nerd For You completa Quatro meses atrás Eu mandei mensagem para o Lucas Inutilismo E eu convidei assim Mano, a galera tá pedindo A galera quer muito Que a gente faça, não sei o que E a gente ficou vendo horários e dias Para a gente conseguir gravar A gente tentou várias vezes De última hora A gente tentou três vezes De última hora, sim Faltou uma hora para a gente gravar Ele desmarcava Porque tinha algum outro compromisso E tal Eu desisti Eu desisti Eu desisti, eu sábado Não, eu vou insistir demais Aí eu pensei, né Não, pra vocês não ficaram sem os conteúdos que vocês Eu entrei em contato com o Thales Que fez a mixagem e a masterização Da retrospectiva desse ano E eu perguntei pra ele Mano, não teria como a gente Completar essa música Sem a guitarra do Lucas? Ele, mano Na verdade Eu consigo fazer a guitarra Porque não é tão complicado não Caralho, sério A galera tá bebendo Pra cacete Ele beleza Não é a hora É isso aí A gente é demais Vamos fazer o movie Aí eu beleza Aí ele foi Ele pegou a base E ele me mandou a base Completa da Dare For You De rock Vamos fazer a Dare For You E eu acredito que eu não sei a letra dessa música Eu não acompanho muita música, beleza? Eu não sei o nome dos artistas O nome dela é Jane É outro Eu tô lendo Ela lá é rebola pro pai É isso aí Eu só sei isso Não sei nem o nome da rua Toca na rádio Eu sei o refrão A não ser a letra dessa música Porque na época eu só vi pra gravar o vídeo Vamos tentar fazê-la aqui então Vamos gravar as vozes agora do vocal Que é o que tá faltando E a gente finaliza o Dare For You Depois eu gravo o clipezinho Bem na vibe da retrospectiva lá Aí fica massa Deixa o joinha aí E a gente se dedicou pra fazer E trazer pra você o que vocês pediram Deixa o joinha E apoia o canal Na verdade eu não tô brincando Ok Ah, criamos o projeto aqui E aqui tá a base militar E aqui tá a base que ele fez Vamos lá Vamos ver a letra Que eu não sei Dare For You I woke up is tough today And lately everyone feels crazy Somewhere I lost a piece of me On the others I saw When your tears go down Your pillow like a river I'll be there for you I'll be there for you Many screaming But they only knew It's burning loud for you But you gotta be there for me too Men are screaming but they only hear you whisper com a merda esse grito né vai tomar no cú em mano o sinal achante não né ótimo, segura a voz, bonitinho, bem senão nesse mar e mais uma outra até ah mano, isso aqui tá meio meia, mas pode ficar legal se eu fizer uma segunda melhor hein, tá treinando, tá treinando, tá ficando treinando ah, eu não vou dar esse grito de novo não saiu o filha da púrta caralho vai tomar no cú essa aqui saiu mais ou menos né, meio merda assim, eu queria rasgada tá pulsando, dá like nesse vídeo, é só clicar aqui no, tem um bagulho assim aqui embaixo ah, eu não vou ficar pissed off today ah, 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 ah e, látimas, todos se sentir ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah somewhere I lost a piece of me ah, 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 ah smoking cigarettes on Balinese ah ah, ah, ah mas eu can't eat this alone ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah Oh, ah, ah 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para te ajudar. O que é isso? 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 O que é isso?